Olá, bom dia, eu sou Edilson Bruno e eu fiz o propósito de ler um salmo por dia. Hoje leremos o salmo número 43, com o tema Desejo pelo Santuário. Então, vamos a ele. Faz-me justiça, ó Deus, e pretei a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Envie a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então, irei ao altar de Deus, de Deus, que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A ele, meu auxílio e Deus meu.